Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Chibu de Fishing. Vou pedir para você ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Se você puder, dá uma ajudinha na nossa vaquinha virtual que está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma coisa relativamente simples e relativamente... relativamente não, mas que muita gente tem dúvida, principalmente os iniciantes, e a gente aqui fala para todo mundo. Então, é como colocar a linha na carretilha. Como e até onde, né? Então, vamos contar todo o conjunto. Carretilha, pessoal, você pode usar com... com cama ou sem cama, tá? O que é cama, Chibu? É um enrolamento de linha que a gente faz por baixo da nossa linha principal. Qual a função dessa cama? É não gastar linha boa... numa parte que a gente não vai usar. Carretéis profundos, principalmente, a gente não usa. A gente usa lá 30, 40, 50 metros. E às vezes cabe 150 metros. Então, tem 100 metros para baixo aí que a gente não vai usar. E às vezes a gente está colocando uma linha boa e cara aqui embaixo. Eventualmente, a gente pode usar uma linha um pouco mais barata por baixo, tá? Mas, vamos falar sobre o mais fácil para quem não usa cama. Se você usa cama, tem vídeo aqui, como fazer cama em molinete e carretilha. Procura aí no Chibu, como fazer cama, carretilha e molinete. Vai aparecer, acho que dois vídeos para vocês. Então, vamos para o caso mais simples, que é o enrolamento direto da linha aqui. Multifilamento, monofilamento, enfim. A linha que você for usar. O nó que você usa. Que nó usar? Eu uso, tá? Um nó. Que é um nó de laço, tá, pessoal? É um nó que quanto mais você puxa, ele mais aperta. Então, esse é o nó que eu uso. Outras pessoas usam dois nós céus. Cada um tem sua técnica, tá? Mas esse nó de laço, ele é, para mim, é o que mais funciona. Coloca-se a carretilha na vara. Passa-se os passadores todos, tá? E aí você vai começar a enrolar a sua linha. É importante, pessoal, que você enrole essa linha bem compactada. Seja multi ou seja mono. Principalmente se for multi. Bem compactada. Por quê? Isso vai evitar que ele fique o carretel fofo. O carretel fofo, na hora que você puxa, ou que o peixe puxar, essa linha vai entrar para dentro do carretel e vai criar atrito. Isso pode quebrar a linha, né? Queimar a linha, né? Por atrito. E fragilizar. Ou pode ficar um negócio horrível aí para você arremessar e tal. Então, é importantíssimo que esteja bem compactado. E aí, Chibu, como é que eu faço para compactar isso aí? O jeito mais fácil. Peça ajuda a alguém. Peça ajuda a alguém. Que essa pessoa fique lá com o rolo de linha, né? E passa um lápis, uma caneta aqui dentro do rolo de linha. E essa pessoa vai segurar, vai criar atrito um pouquinho para ela sair com tensão. Então, a sua vara vai ter que estar vergada, né? Gerando tensão e você vai enrolando. Então, ela já vai entrar compactada, vai entrar do jeito correto. Se você está sozinho, o que você pode fazer? Você pode pegar, sei lá, um espaço grande. Amarra essa linha num lugar que não vai ter abrasão, né, pessoal? Amarra essa linha. Lá, você faz 10 metros, 20 metros, 30, 50 metros. Vai lá, estica. Estica. Vai lá na outra ponta. Tensiona a vara. Tensiona a vara. E vem caminhando com a vara tensionada até você chegar no ponto. Chegou. Faz outra laçada. Vai de novo. Ah, vai ficar parecendo um doido na rua? Pessoal, o importante é você estar com o seu equipamento do jeito certo. O que os outros vão pensar, e muitas vezes esses que vão te criticar, vão brincar, vão zoar com você, daqui duas, três semanas, um mês, um ano, eles vão estar fazendo a mesma coisa. Isso é a mesma coisa quando você está treinando arremesso no quintal, na praça, no pátio, no playground. Mesma coisa. Trabalho de isca na piscina. Mesma coisa. Ah, o primeiro olho estranho, daqui a pouco está todo mundo junto. Ah, e outra forma é usar esse tipo de suporte. Esse suporte eu comprei no AliExpress. É um suporte que eu coloco na mesa, eu coloco no vidro, na janela. Só que tem uma ventosa. Essa ventosa vai se fixar. Aqui eu tenho um sistema de molas e travas que eu consigo ajustar a pressão. Esse é... Na época que eu comprei, faz bastante tempo, não era muito caro. Acredito que ainda não seja muito caro. Mas os professores pardais da vida aí podem fazer, adaptar alguma coisa. É um sistema de mola, tá? Com buchinha cônica aqui, que vai criar uma pressão nesse enrolamento, nesse parretel, que vai dar uma resistência na hora de você puxar pra fora. Shibu, até onde que eu vou... Até onde que eu vou enrolar, tá? Pessoal, a grande maioria, a grande maioria, sei lá... Deixa eu desligar o alarme aqui, que ia tocar... É... 80, 95, 98% das carretilhas, elas têm um chanfrinho aqui do lado. E esse chanfro, tá? Eu não vou conseguir mostrar, será? Aqui, ó. Tá vendo esse chanfro aqui do lado? Não deu foco, olha só. Vamos lá, pessoal. Enfim, esse chanfrinho aqui do lado, que vocês vão ver que tem um rebaixo, assim, uma diagonal, é um chanfro. Ele normalmente te indica o ponto ideal de você colocar a linha. O ponto máximo, que também é o ponto ideal, na minha opinião, de você trabalhar a linha. Passou disso, você começa a ter o atrito com o próprio chassi. Por que que eu falei em 98% das carretilhas? Existem algumas carretilhas, tá? Tem alguns modelos da Sent, tem alguns modelos da Sent, a Falcon e a Red Fox da C-Night. Por muitas vezes, se você colocar até o chanfro, ela dá um atritozinho no chassi, tá? Então, das duas mãos, você tem que dar uma raspadinha no chassi, é um errinho de projeto deles lá, mas... Ou faça o que todo mundo faz, coloca um pouquinho menos de linha, que você vai estar bem atendido. E aí, o negócio é pescar, beleza? Simples, né? Dica simples, dica fácil, dica básica, mas espero ter ajudado a galera aí, que ainda tinha dúvida sobre isso. Beleza? Um abraço, até a próxima.